Oi, oi, meus sensatas e sensatas! Gente, ó, vim opinar sobre... Vocês já viram ele na legenda, né? Mas vou explicar melhor. Vim opinar sobre os looks das celebridades agora no fim do ano. Assim, teve muita gente que acertou e muita gente que errou no look. Então eu pedi pro pessoal lá do meu Instagram me mandar, né, foto de famosos que pecaram muito no look e os que acertaram. Eles me mandaram algumas e eu vou reagir aqui com vocês. Mas antes, se inscreve aqui no canal, deixa muito like, ativa o nosso sininho de notificação se você perdeu algum vídeo. Volta aí um pouquinho, faz maratona aqui do meu canal porque a meta lá no Instagram é 200k e aqui no canal 300k pelo menos. Bora, 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 entendeu? Que esse ano é só melhoria. Mas bora lá, né? Roda a vinheta aí e é isso. Vou ver aqui o que o povo me mandou e você deixa aí nos comentários também o que vocês acharam. Tá. Primeiro look muito polêmico que tá rodando na internet. Quem é? Neymar. Gente, assim... Assim... Admiro muito o Neymar. Sou fã. Cara... Top. Mas a roupa dele parece que ele tá com papel laminado. Tipo assim, a roupa dele toda parece que ele tá cheio de papel laminado no corpo. Cada gosto é um gosto, né? Mas assim, eu não gostei, gente. Tá meio estranho e muito... TRAW! Estranho, achei brega. Achei bastante brega. Bora pra outra pessoa. Tati Frazão. Tatiana Frazão. Perfeita. Nunca errou. Desde o salto até o look. Eu não sei se é um body e uma saia transparente ou se é um vestido. Mas tá tudo. Amei. Tá perfeita. Perfeita, perfeita, perfeita. Arrasou. Muito bom esse look. Bora pra próxima. By Pamela. Também achei muito linda, gente. Eu queria comprar um vestido igualzinho a esse. Só que lá na laje da minha mãe é tudo molhado. Tava tudo molhado, mola, maceiro. Então é isso. Mas ficou linda. Perfeita, perfeita. Amei muito. MC Loma. Gostei também. Metei uma de empresária. Muito basiquinha. Um croppedzinho e um short, um blazer. Tudo, tudo, tudo. Amei também. Muito linda. Um polêmico também lá no meu Instagram. Ingrid Ohara. Gente, assim, eu não gostei. Achei muito brega. Mas assim, né? Cada um com o teu gosto. Mas eu não gostei. Achei muito brega. Parecendo até um pintinho. Mas, né? Cada um com o teu look, né? Aqui tá a foto dela e do Massa Fera. Massa Fera nunca erra. Tudo, tudo, tudo. Próxima. Cintia Cruz. Achei perfeita também. Só não entendi esse biquíni assim que essa sai. Mas tudo bem. Tá bonita. Gostei também. Camila Loures. Gente, eu vou comprar um macacão também. Igual a esse. Inclusive, eu tenho até uma foto com um macacão desse que eu fiz no provador. Tá linda. Achei que combinou com ela. Ficou muito fofinha. O salto também ficou tudo. Linda, linda, linda. Tília Fialho. Ficou perfeita também. O salto, o vestidinho. A gente tem meio preconceito que a gente quer muito magrinha ficar ruim as coisas, né? Mas também ficou tudo. Eu amei. Ficou com cara de rica. Até a unha branquinha. Tudo. Virgínia. Então. A Cindy Costa eu não usaria. Não gosto de coisa assim com muito babado, não. Mas eu não vi uma foto dela de frente. Porque eu fiquei off esse dia da internet. Mas a Cindy Costa, olhando assim, eu não usaria não. O look dela do Natal eu achei bem breguinha. Mas sei lá. Gente, não é pra vocês ficarem me atacando aqui nos comentários, não, tá? Só tô dando a minha opinião. Próximo. Bad, bad girl, eu acho. Bad girl, Lore. É a Lorena, né? A esposa do Renan da Penha. Sei lá. Não gostei muito. Mas, como eu tô dizendo, né? Cada um que eu gosto. Só o shortinho tá tudo. Mas não gostei da blusa não. Tá parecendo até um presente embrulhado. Próxima. Júlia Peixoto. Gostei. Inclusive, tava até vendo o vídeo dela lá no canal dela. Arrume-se comigo. Tá tudo. Esse shortzinho meio godezinho, né? O tênis. Caríssimo, tá? Que tá dando mó fofoca lá no Instagram. Tudo. Tudo, tudo. Amei, amei, amei. Até a lace que ela botou também. Tá tudo. Amei. Perfeito. Gostas. Gostei também. Gente, eu achei ele muito estilosinho. Sério. Muito, muito, muito. Tênisinho, bermudinha, meio esportivo. Tá tudo. Tudo. Arrasou. Sério mesmo, arrasou. Próxima. Ludmilla. Achei, assim, bem singelinha. Ela faz o senso dela. Tá tudo também. Amei o lookinho dela de ano novo. Tá linda. Linda, linda. Próxima. Lisa Barcelos. Assim, não dá muito pra ver o look porque tá mais de rosto, né? A foto. Mas só por esse topzinho eu amei muito. Eu tenho até um top desse. Tá linda. Eu adoro quando ela bota lace, gente. Fica tudo. Muda muito. Tá muito linda, sério. Já acabou? Não entendi nada. Ah, gente. Não achei mais foto aqui porque eu sei lá o que aconteceu com a internet aqui dessa casa. Mas foi isso. Se inscreve aqui no canal. Deixa muito like. Fala aí o que vocês acharam dos looks. O que vocês têm a me dizer. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Me segue no meu Instagram que eu vou estar passando aqui. E é isso. Tchau. Tchau.